Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel Mitiu e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. E primeiramente, eu não trago boas notícias porque, bom, antes da gente ir para o assunto principal que é a pintura guache, a notícia ruim que eu tenho é que novamente eu vou ter que levar meu PC para o conserto. E primeiramente eu peço desculpas por isso, eu também peço desculpas pela qualidade do vídeo que ela baixou um pouco, mas eu tentei fazer o mais interessante possível. Porque vocês vão estar vendo aí um vídeo bem pequenininho mostrando o estado que está a tela do meu notebook. E novamente eu estou com esse maldito problema que eu acho que é do cabo flat aí da tela do notebook aí, o monitor dele. Está dando problema, então graças a Deus como está na garantia eu já corri atrás para poder resolver esse problema. Mas por enquanto, esse vai ser o último vídeo, por enquanto vai ser o último vídeo que eu vou tentar, eu espero até então, até onde eu estou gravando esse áudio. Eu espero conseguir postar esse vídeo, mesmo com a edição meio mais ou menos, porque infelizmente eu vou ficar um tempo sem o PC, gente, de novo. Então, desde já eu peço encarecidamente a todos que gostam desse canal, que acompanhem esse canal, que vejam os outros vídeos recentes ou até os mais antigos para dar aquele feedback bem bom para o YouTube recomendar esse canal para as outras pessoas. E compartilhem esse vídeo, de verdade, gente, eu peço encarecidamente que vocês me ajudem na divulgação desse canal para que ele venha crescer, para que ele não venha diminuir ou estagnar. Porque, por enquanto, esse vai ser o último vídeo até eu conseguir resolver esse problema desse notebook de novo. E eu espero que dê tudo certo, porque eu vou ter que estar parando o meu trabalho, que é aqui com o canal, vou ter que estar parando meus estudos de animação, vou ter que estar parando um monte de coisa para poder resolver esse problema. E graças a Deus eu acho que não vou ter nenhum custo, porque está na garantia. Então, é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, não só como o desenho fala, como também esclarecer para vocês porque é que vai ficar sem vídeo por um tempo a mais aqui no canal, tá? Eu não sei como que vai ficar o Create As Sims, que eu já estava pensando já em trazer. Eu já tinha já vídeos meio que prontos já. Ainda está cru, mas eu já tinha vídeos prontos do Create As Sims. Eu não sei como é que vai ser, porque eu baixei esse The Sims de graça. Então, eu não sei como é que vai ficar. Só vou saber depois que tiver com esse problema resolvido. Então, desde já, gente, muito obrigada por todo o apoio. Por favor, me ajudem aí com o canal. E é isso, gente. Vamos chegar aos 850 inscritos. E depois, para os 900 inscritos. Porque aí o canal vai crescer e o YouTube vai recomendar para mais gente. Então, é isso. Desde já, muito obrigada a todos. Continuem assistindo o vídeo. Eu espero que vocês gostem desse meio que desenho e fala. Não é tão legal assim esse desenho e fala. Mas o que eu posso fazer, não é mesmo? Mas eu espero que vocês gostem da pintura, da pintura guache. E da referência que eu também utilizei. Eu não sei se é um idol. Eu não faço a mínima ideia se ele é um idol mesmo. Se ele é apenas um modelo, não sei se é coreano, se é japonês, não sei. Mas eu espero que vocês aproveitem o máximo desse vídeo. Então, é isso. Está tudo esclarecido. Então, desde já, muito obrigada por todo o apoio. Muito obrigada por todo o carinho. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.